No América hoje eu vi um contra-ataque muito bem puxado que saiu o primeiro gol, eu vi um volante entrando na zaga adversária, entrando na área adversária e eu não vejo isso no Santos, eu vi o Rincón tomando um chapéuzinho, o Mendoza tomando chapéu, o Soteudo tomando chapéu, o Jean Lucas tomou caneta e tudo isso que eu vi no lanterna do campeonato eu não vejo no Santos, em nenhum jogo, não tem volante que entra na área, não tem meia que ajuda a tentar fazer um gol também, não tem drible como teve o do América, então o lanterna do campeonato tem um repertório, pelo menos demonstrou hoje, muito maior, muito melhor do que o repertório do Santos, que mesmo com todas as dificuldades no final do primeiro tempo teve a chance clara de empatar o jogo com o Marcos Leonardo que errou uma cabeçada a menos de um metro do gol. Pois é, o Marcos Leonardo foi lamentável, realmente, um gol que o atacante não pode perder num momento decisivo como esse, num jogo importante como esse, e isso aí é claro, tem que se lamentar.